O primeiro crime aconteceu na madrugada do dia 9. O Circuito de Segurança do Comércio vizinho da distribuidora de bebidas gravou o momento em que o suspeito de 41 anos passa pela rua na Vila Brasília. E depois de alguns minutos, ele volta, passa pela mesma rua e vai embora. No dia seguinte, o ladrão entrou em outra distribuidora de bebidas na mesma região. Ele aparece dentro do comércio, vai direto no caixa. Sem dinheiro, ele pega alguns itens que parecem ser carteiras de cigarro. Coloca tudo dentro da camiseta. Mesmo com dificuldade para segurar os itens furtados, ele consegue subir pelo freezer e desaparece. O autor dos crimes foi preso em uma reciclagem. Ao ser identificado pelos policiais, a equipe percebeu que ele já usava tornozeleira eletrônica. Mas o equipamento estava desligado. Ele respondia em liberdade pelo crime de estupro e já teria outras doze passagens por furto, ameaça e lesão corporal, segundo a polícia. Agora ele deve responder pelos furtos, resistência e também dano qualificado, já que ele destruiu parte do camburão da viatura, local em que os presos são transportados.